Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões da Banca Instituto Mais. Hoje eu trouxe para vocês outra questão de português que foi cobrada lá no processo seletivo realizado para a contratação de professores temporários na cidade de Barrinha, em estado de São Paulo, na data de 12 de janeiro de 2020. Bora lá galera! Bom, antes da continuidade, aquele velho pedido para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixem seu like, curta, compartilhem e comentem. Dê essa força aí para a gente galera, bora para a questão! E o enunciado diz o seguinte, a checagem de olfato é muito importante, ok? Nessa passagem temos sujeito, então olha só galera, outra perguntinha de sintaxe relativamente à descoberta do sujeito. Para a gente descobrir o sujeito galera, a gente tem que, num primeiro momento, tentar localizar o verbo. E dentro dessa oração aqui, tá? O verbo é o verbo ser, né? É o verbo aqui, tá? Um verbo de ligação, tá ok? E nós perguntamos ao verbo, né? Quem é muito importante, né? Ou o que é muito importante, né? Então a resposta é o sujeito, a checagem de olfato, tá ok? A checagem de olfato galera, todo esse termo aqui, eu vou até mudar de cor para ficar um pouco mais claro, a corzinha verde, olha só, toda essa resposta aqui, a pergunta realizada é o sujeito, tá ok? Então, olha só, e dentro desse sujeito nós só temos um núcleo, tá ok? Nós só temos um núcleo, logo, né? Se nós só temos um núcleo, né? O sujeito é simples, tá ok? Então, olha só, não pode ser indeterminado porque na minha resposta eu consegui identificar o sujeito. Ele não pode ser oculto porque está muito claro, o sujeito não está escondido atrás do verbo, tá? E não pode ser inexistente porque eu consegui localizar o sujeito, ou seja, ele existe. Então, só nos resta, outra ativa B, vamos confirmar com o gabarito galera, realmente na ativa B. Mais uma questão cobrada pelo Instituto Mais, espero que vocês tenham gostado e por conta disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilhe, dá essa força aí para a gente. Eu deixei um outro vídeo também aqui, a título de recomendação para vocês terem e também estou deixando uma playlist de vídeos da referida banca, tá? De português também para vocês verem aí. Muito obrigado galera, até a próxima.